Cara, eu vou te matar e vou te roubar, mano. Vai ser isso que eu vou fazer, você sabe, né? Cara, pra que isso, cara? Olha isso, olha o seu pensamento infantil. É claro que eu estou pensando, porque eu penso no benefício. Se você ficar com esses bagulhos e perder esses bagulhos, quem vai ouvir sou eu. Porque ninguém tá te ligando e falando no teu ouvido, se no meu. É, ninguém tá me ligando, porque ninguém compartilha ligação comigo, né? Todo mundo tem que pegar o telefoninho e ir lá falar sozinho, reservadinho. Eu falo na tua frente, mano. Você é surdo ou se faz de surdo? Você se faz de surdo, né, mano? E me libera pra morar nessa casa aqui também, mano. Você não vai morar, você não vai entrar nessa merda, não, mano. Você vai ficar com os cinco kits aí na tua responsa. Acho que a gente já tem intimidade suficiente pra dividir uma casa. Porque se esse cara perder a confiança em mim aí, foda-se você, você vai ficar duro. Tá, deixa eu guardar isso aqui, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Um já tinha, que era onze, tem que ter mais cinco Jamal, então. Salve, Gab, tenha paciência com ele. Ele te ama, kkkkkkkkk. Não, eu vou matar o Jamal, velho. Eu juro que eu vou matar o Jamal. Cadê ele, mano? Cadê o Jamal, velho? Cadê o Jamal, velho? Mano, ele alarmou a casa, mano. Como é que pode, velho? Jesus Cristo amado, velho. Ô, Chico, obrigado. Patolina, obrigado. Jack, obrigado. Ah, tem que pegar os outros dez? Então. Ah, mano. Meu irmão, tem polícia. Tem polícia aqui. Meu Deus. Cadê, cadê, cadê? Mano, você tá com os cinco bagulhos e veio polícia aqui perto. Você já ia perder os cinco bagulhos, velho. Cara, você me mentiu, cara. Entra no carro, Jamal. Você não vai me dar os cinco bagulhos, né? Os quatro, na real, agora. Preciso passar no meu AP pra guardar. Não, você não vai passar no seu AP pra guardar essa merda, não. Salve, Gab. Pra quem eu aguentou os picos da faca de Jamal é fichinha kappa kappa kappa. Tem que devolver dez, tem que devolver dez, ó. Se vira. Vou botar na tua responsa, já que a pessoa te conhece tão bem. Vou falar que você está com os outros cinco e você vai ter que devolver. Tá bom. Responsabilidade sua. Você tá ligado. Diferente de você, não fujo da responsabilidade não, querido. Você não foge? Você não foge, mano. Um lugar aqui pra gente poder trocar uma ideia, você acha? Tem que ir até lá e coisar de novo. Acho que aqui é bom, né? Não, não, né? Aqui não é perda. Ah, não. A DP é lá pra trás, na real, né? Eu nem entendi o desmanche ainda, como funciona. Tem que esperar a lista atualizar e a gente tentar fazer os carros. Vocês vão no lugar. Deixa eu ver. Vamos na casa que você queria. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Vou comprar essa casa se ela tiver à venda. É uma boa casa mesmo. Só que ela explode, né? Não, tá vendida. Tá vendida essa casa aqui? A gente podia comprar uma casa pra mim, né? Calma aí. Essa casa é vendida? Aham. Eu marquei essa logo aqui. Fudeu, será que o dono vai vir? Caralho! Caralho, meu irmão. Os 10 é quem desmancha primeiro, não o outro ponto. Ninguém vai lá dar meta e ir lá desmanchar o bagulho. Se for, os caras vão banir, porra. Tá aqui o pariu, né, mano? Não, mas vai banir, porra. Depois eu vejo, magrinho, que você me mandou. Não vou abrir o Discord aqui pra não vazar nada. DDG, obrigado. Renan, obrigado. Marcelo, obrigado pelos beats. Ah, se forem, vão banir. Eu tenho certeza que vão banir. Vai ficar tranquilo. Gabi, peixe e amor. E aí, Jamal, vai conseguir me mandar os outros cinco que faltam aí? Eu tô parecendo uma criança, sério. Jamal, você tá segurando muitas responsabilidades na sua mão. Se você perder, essa responsabilidade vai ser um problema meu, não o seu. Tá na hora de mostrar que eu sou adulto. Mas você não é adulto, cara. Você... Agora me fala, quem que é Antônio... Antônio Freitas? Tá com ciúmes, ó? Não tô com ciúmes, não, mano. Faz parte da nossa investigação. O delegado ligou e perguntou pra descobrir... Pra tentar fazer uma ligação no Douglas com o Antônio Freitas. Quem que é Antônio Freitas? É um ex-relacionamento meu. Só isso que eu posso te falar. Jamal, eu não quero saber o que é seu relacionamento. Eu preciso saber quem que é o cara. Olha só. Chega de ficar perseguindo a minha vida. Os meus ex-namorados. Jamal, eu quero que vocês... A gente colocou uma pedra nisso. A gente tá vivendo uma nova vida. Você sabe disso. Não é possível, velho. Olha só. Você consegue, por voz de MC, me falar quem que é o cara pra gente resolver um mistério pro delegado? A gente só precisa resolver um mistério pra eu te colocar na folha... Quando eu tenho a informação, é a gente. Não é isso. Se a gente resolver esse mistério... Olha, escuta. Se a gente resolver esse mistério, eu não vou me beneficiar em nada. Quem vai é você, porque você vai ter um salário. E eu tô já beneficiado. Eu já ganho. Agora, se você quer ganhar alguma coisa, você precisa me ajudar a resolver o mistério. Porque é um benefício só seu. Dessa vez. Não meu. Consegue entender? Antônio Freitas é a identidade falsa de uma pessoa. E essa pessoa se chama Douglinhas. Não é isso? Não sei. Então. Mas... Como que o Douglinhas tá com o nome de Douglinhas? Se ele disse que não é Douglinhas. Eu preciso saber isso. O quê? A gente precisa de uma prova pra mostrar que o Antônio Freitas é o Douglinhas. Você tem essa prova? Tenho. E o que seria que você tem? Um carro chegando. Vem pra cá. Depois a gente conversa. O RPzinho tá gostoso, mano. Pô, vocês param de chutar o Jamal, mano. O personagem do Jamal é esse meio bocó. Como assim? Hã? É, eu ando com o short laranja, né? Que é sempre bom trocar de roupa. E aí? Como é que você tá? De boa? Tô, tô de boa aí. Olha, eu mandei a localização aqui, mas pelo que parece, essa casa já tá vendida. Ô, Socoringa. De boa. Desculpa o lugar que ele marcou. Mas pra gente, né? Que somos homens de negócios, isso aqui não é um lugar muito apropriado. Se você quiser, a gente pode ir pra um outro local. Não, acho que não tem problema, não. Acho que o dono nem deve tá por aqui também, né? Porque tá tranquilo. É porque eu sou empresário, eu não me sujeito a ficar. Em qualquer lugar, entendeu? Você não é cana não, né Jamal? Eu tenho alguns negócios aí, se é que você me entende, seu Coringa. Se eu fosse cana, ele já tava morto aqui agora pra mim mesmo, seu filho da puta. Que vontade que eu tô de matar ele, mano. Se eu fosse cana e ele tivesse munição, talvez eu estaria morto. E aí, o que manda? Enfim. Querendo arma, né? Então, é. Você não tá com o tal do contatinho lá, não? Eu tinha um contato que vendia arma 5 mil, 8 mil, 10 mil, é mais cara. Ah. E aí? Tem que ser um outro contato que fodeu todo esse... Tá tudo bem, seu Coringa? Tá tudo bem, hein, mano? Até tá, por quê? Tá me ouvindo? Tentamos, estamos tentando, né? Estamos tentando. Tá. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Aparentemente, a pessoa que vendia foi colocada na parede porque chegou um novo fornecedor na cidade. Ela vendia por uma faixa de 5, 8, 10 mil é mais cara e chegou um fornecedor que botou ela na parede e pagou pra ela parar de vender o produto dele, entendeu? Caralho. Como que eu sei disso? Eu presenciei tudo isso. O fornecedor me contactou e pediu pra me sequestrar a pessoa que vendia, entregar pra ele. Em troca, ele me vendia armas, entendeu? Eu passava a ser um contato fixo dele. Como é isso? Você tem um contato de quem vende armas? Agora eu tenho, mas você tem um problema muito grande. Eu tentei falar sobre você e eles estão restringindo literalmente qualquer tipo de contato com pessoas sozinhas, vamos dizer assim. Eles estão pegando mais grupos assim, mais maiores assim, vamos dizer assim. Não estão abrindo a qualquer um, entendeu? Estão me taxando pra fudido mesmo, né? Tô fudido mesmo. Tá certo, tá errado não. Eu entendo. Querendo ou não, talvez ou eu seja sua ponte ou eu tente fazer alguma coisa pra que você pegue uma moral lá dentro, né? Não, não. Justo, justo no jogo. Justo. Mas você conseguiria me repassar de boa venda ou pra ele dizer da merda isso? Cara, é uma ótima pergunta. Eu não sei como seria. Mas eles estão vendendo no máximo cinco, entendeu? Eles não estão passando disso. E aí, vem a parte ruim da parada. 35 mil cada uma. Que? Isso não é problema para nós, não é mesmo? Não, é um problema pra gente sim. É um problema pra gente sim. 35 mil é muito dinheiro. Não, não, não. Hoje também tá vendo. Os nossos negócios, ô Coringa, estão alavancados. A gente fatura mais ou menos, mais ou menos. Desculpa, sete bi por ano, tá? Por ano? Por ano. Não escuta não, mano. Ele tá sem tomar o Rivotril dele, véi. Que disso é que vocês estão fazendo na pista aí que tá ganhando tanto dinheiro assim? Oh, pista! Pista é o passado. Assim como foi o passado dos laranjas. Nós colocamos uma pedra na pista. Você tá sabendo dos desmanches aí da cidade? Tô só dando pra levantar uma grana fodida. Então, mas tu sabe quem tá envolvido nisso aí? Mais ou menos. Então tu já deve ter alguém trabalhando, né? Não, não tenho. Eu tenho uma peça pra desmanche, só que a minha tá emprestada, entendeu? O pessoal que tava desmanchando aí tava lavando o dinheiro comigo. O pessoal tava fazendo aí, por base, tá? Por baixo. 5 mil por carro, aparentemente. Mais materiais pra fazer lockpick que pegava lá também. Ou seja, tinha cara que entregava pra mim 500 mil pra lavar num dia. Sujo. 500 mil sujo num dia. Carioca me trouxe muita grana, assim. O cara tá fufado, pô. Não é possível. Caralho, os caras tão fufado, Michel. Então essa porra tá dando dinheiro, entendeu? Eu não sei se ainda tá. E quem? Quem são essas pessoas que mexem? O carioca é uma delas? O carioca mexia bastante. Agora eu vejo ele na mecânica. Eu não sei o que que deu. Mas tinha um patriota que também fazia lavagem. Só que ele parou, aparentemente. Eu não sei que rumo ele tomou. Mas ele tinha comprado pelo menos uns 3 lugares de desmanche. Ele tava querendo comprar mais. Comprado no lugar? É, comprar o local. Porque aparentemente as pessoas que podem desmanchar são só as pessoas que tem a peça. É um cortador. Sei lá que diabo que é. Eu não lembro o nome. Mas as pessoas que podem desmanchar é só essas pessoas que tem esse item. Outras pessoas que não tem não conseguem desmanchar mesmo estando no local, entendeu? Então as pessoas fazem o que? Eles compram, revendem por 100 mil, 50 mil, 80 mil. Ele comprou algumas por preços variáveis. E ele ficava no local, tipo, pegando dinheiro e entregando material ou vice-versa, entendeu? Dava uma parte do dinheiro, tipo 2 mil. E ficava com 3 mil mais material, entendeu? E ele ficava pegando esse lucro das pessoas que levavam os carros lá. Até porque não é tão difícil, né? Esse patriota, eu sei que ele tinha pelo menos umas 3 a 4 peças. Até uns dias atrás. Eu não sei agora, né? Faz um tempo que eu não encontro ele. Tá. Se tu souber de alguém que vende se... Essa peça aí tá nesse valor aí mesmo que você falou? Cara, tava entre 50 e 100. Pelo que eu fiquei sabendo, né? Só que teve peça que ele comprou a 30, ele disse. Aí outro ele comprou 80, outro ele comprou nessa pegada, entendeu? Só que pelo que eu entendi, não compensa vender essa porra, já que dá muito dinheiro assim. Você só precisa de ter uma pessoa que queira fazer a parada acontecer, entendeu? É isso aí, você tem um ponto mesmo. Eu não vou mentir, não. Bom, é... Tranquilo. Eu tô nesse desenrolo aí. Não vou mentir, tá ligado? Mas... A arma é 35 mil. Tá, 35. Sem munição. E o local que tá vendendo munição, se eu não me engano... O cara tá me cobrando 80 por munição. Ah, mas... O local de corriga. O local de corriga. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, um pouco tanto quanto delicadinha, tá? Tá. Tá pronto pra pergunta? Pronto. Deixa eu te fazer essa pergunta. Então, o ferro... Tá sendo utilizado pra que caralhos nessa cidade? Como? Não entendi. Fala-se de novo a pergunta. É, você gosta de levar... Tô brincando. O ferro tá sendo usado pra que nessa cidade? Cara, eu não sei. Mas presumo eu que seja pra... Pra fazer algum tipo de armamento. Sabe por quê? Porque na Deep Web, um cara anunciou que tava comprando ferro e alumínio, não sei o que lá, forjado. Não sei o que lá, forjado. E aparentemente esses caras, a gente já entrou no local deles lá, e tinha umas paradas de arma meio esquisita. Uns cara, uns gordão lá, sei lá, do Bololô, sei lá, Bolo Fofo, não sei. Eu esqueci o nome do lugar. Mas esses caras tão comprando essas paradas. E tipo assim, hoje, eu consegui, depois de tanto investimento, algumas paradas aí em questão de informações, sabe? Então, aparentemente, pelo que eu entendi, esse ferro e essa parada deve ser pra fazer armamento, não? Tudo indica que seja, entendeu? E o nome dos caras lá é Bolo Fofo. É uma balada ali, perto do Banco Central ali. Comando Redondo. Comando Redondo, isso. Exatamente. Bolo Fofo tá perto, né? Comando Redondo, Bolo Fofo tá ali. Então, é isso aí mesmo. Esses caras estavam anunciando, literalmente assim, ó. Bolo Fofo... Não. Comando Redondo está comprando ferro e não sei o que. Eles querem levar ferro. E alumínio não sei o que lá. Ou seja, alguma coisa tem. Porque o dia que eu entrei lá, eu vi umas paradas de arma lá dentro. É um local meio esquisito, entendeu? Aonde isso? Aonde? Bolo Fofo, perto do... Não. Como é que é, Germão? Já esqueci o nome. Comando Redondo. Isso. Comando Redondo. Lá perto do Banco Central. É uma baladinha lá. Mas eu tô achando que é uma fachada, aparentemente. Caralho, é muita informação. Calma. Só um... Money... Money information. Much, much, much. Tu nem sabe. As pessoas que vendem armas, eles se chamam gruste. Cala a boca. Você não... São o quê? Eles são denominados gruste. Hã? É. Gruste? É, uns caras que usam máscara, andam de branco. Não dá pra saber quem é, da onde vem, aonde indo, da onde são. Enfim, né? O que é que eu falei? Eu disse que não é sério. É o desgraçado. Caralho, você é polícia. Você tá pegando informação pra entregar pra polícia, eu vou falar pro Neto que você está transando com o Gabi Preste, da Arambo, meu espadrão. Tá vendo aí? Ele é boca aberta. Ele vai falar pro Neto. Esse carro, hein, seu Coringa? Ah, tu viu? Comprei. É um palhaço igual. Você consegue um carro desse aqui? Porque a minha esposa é delegada e ganha muito bem, Jamal. Ela me deu 350 mil pra comprar esse carro. A minha esposa é delegada? É. E quem garante que você não é o X9, hein? X9 do quê? Da parada. Mesmo não. Hoje eu vi o Gabigol sendo sequestrado e não falei porra nenhuma. Cada cachorro que lamba sua caceta, Jamal. Eu tô do outro lado, entendeu? Por que você é casado com uma delegada? Ah, eu era casado com ela antes dela virar delegada. Quando ela se tornou, ela faz o corre dela e eu o meu. Mas ainda assim a gente transa, né? A gente tem... Vocês transam? Sim, claro. Ah. Porque ela não sabe o que eu faço, né? Ah, não? Não, claro que não. E o que que você faz? Trabalho muito. Tô abrindo uma papelaria. Inclusive, tem papel aí? Tenho. Gosto. Se quiser me dar, eu aceito. Quanto? Você tá pagando um papel? Eu? Um real. Cada papel? O que é isso? Não conta, né? É, mas é. Tem pessoas cobrando cinco, ninguém paga, pô. Eu quero bater de frente com a Tilibra. O nome da minha papelaria lá, que eu tô mexendo isso aí, é Tilibra. Exatamente. Você tá fazendo um rolê ainda, né? Tô. Monopolisou os lugares ou não? Porque... Não, não. Eu achei os locais aí, mas não compensa bater de frente, entendeu? Eu tô tentando pegar o maquinário, na realidade, mas... É muito investimento. Eu tô tentando ludibriar a minha esposa com esse negócio de papelaria. E tô tentando pegar uns empréstimos com ela. Mas ela é uma mão de vaca, filha da puta. Ela não te deu 350 mil pra você comprar um carro? Ela me deu, mas é uma briga pra ela me dar a porra dos 350. Ela me pediu de volta, eu tive que pagar. Ó, pra ser sincero, eu tô com uns 50, 76 mil na conta. Porra. Mas tu... É? Porra, e tu tá com quanto de dinheiro sujo? 50 milhões? Não, não tô perto disso, não. Tão muito abaixo. Como tá muito abaixo? A última vez que a gente conversou, você tinha uns 10 milhões, pô. Não, deve ter uns 12, 13. Parou um pouco, sabe o pessoal? Não sei o que tá acontecendo, não. Mas tem uma parada. Só que tem um porém. Aparentemente, vazou umas paradas de droga aí na cidade. Não sei se você tá sabendo. Tô sabendo, tô sabendo. Então, muito provavelmente com essas vendas aí que vai começar em breve, quando acharam onde planta, como que faz todo o processo, aí sim eu vou começar a subir um pouco isso aí, entendeu? Mas por enquanto deram uma parada. Entendeu. Entendeu. Maravilha. Bom, se você conseguir fazer o lance da... Oi. Preciso te confessar uma coisa. Eu sou o cara das drogas. Tá de sacanagem, né? Não. Não, ele é maconheiro mesmo. É a maconha toda hora. Ah, pô. Eu achei que você tava vendendo a parada, pô. Não. Não é isso. Eu sei tudo sobre as drogas. Eu sei onde fabrica, onde planta, onde colhe. Tu podia passar, né? Não é a situação pra gente aí, pra gente saber, né? É, podia, né, Jamal? Passar pra gente. Pois é, Jamal. Tu tá escondendo até dele? Nem eu tô sabendo disso. Pra você ter ideia. É porque é o seguinte, Coringa. Devemos saber em quem a gente confia. E a gente não deve confiar nem na própria sombra. Caralho, Gabi. Tu tá andando com a pessoa que não confia em ti? Não, eu confessei pra vocês dois. Ele também não sabia. Ah, maravilha. E aí? Como é que faz essa porra? Quer saber? Ah. 500 mil é minha conta agora. Acabei de falar que eu tenho 79 mil e tu quer 500. Onde eu vou tirar essa porra? Enquanto você juntar, a gente conversa. Maravilha, então. Tá bom? Fechou. Tranquilo. Sem problema. Valeu. É, é... É... Boa, não deixe mais um mês nessa bagagem. Mas enfim. É... Se você conseguir o lance das armas aí, é boa. Dinheiro sujo, eu tô... Tô zero. Se bem que agora você não tem nem dinheiro pra comprar, né? Então... É, não. Enfim. Não, fechou. Eu vou... Valeu, viu, mano? Valeu, coi. Eu te aviso, eu te aviso. Até breve, viu, mano? Vambora, Jamal. Tá. Não, não, não é foda, pô. Cara. Dá aquela risadinha sua, vai. Dá aquela risadinha? Entimida aí, ele. Você não tem formação nenhuma, né? Pelo visto. Não, a gente vai enganar ele. Você acha mesmo que ele vai dar meio milhão pra gente? Uhum. Duvido muito ele dá meio milhão pra gente. Duvido muito, Jamal. Duvido é muito, mano. Duvido é muito, mano.